E aí pessoal, beleza? PH na área. Nesse vídeo eu vou mostrar como que a gente abre essa porta aqui perto desse teleporte aqui da câmera lateral do elevador. Então, me acompanha aí nesse vídeo que eu vou mostrar o caminho todo que eu fiz para poder abrir aquela porta, beleza? Eu vou deixar rolando aí na íntegra. Lembrando que se o vídeo te ajudar, se você gostar, já deixa aquele like, se inscreve aí no canal. E bora aqui para o nosso caminho. E aí 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 a próxima!